É com enorme prazer que vos digo que a partir do dia 11 de Abril, começarei a atender também doentes no Porto. Parceria com a minha colega e amiga Ana Moreira, na sua clínica. Logo no dia seguinte, a partir do dia 12 de Abril, começarei a atender pessoas. Doutora Ana Moreira, iniciando esta parceria comigo, vem também a Lisboa ver os seus doentes na minha casa. Os doentes da Doutora Ana Moreira, mais perto de Lisboa, serão atendidos pela Doutora Ana Moreira na minha clínica em Lisboa. Doentes meus, mais do norte do país, da região do Porto, irão ser atendidos por mim também, mais ou menos com uma ruralidade mensal, uma vez por mês, uma vez de 55 e 55 dias, na casa da Doutora Ana Moreira no Porto, na clínica da Doutora Ana Moreira no Porto. A ideia é nós dois, que temos funcionado sempre e continuaremos a funcionar na mesma base de trabalho, medicina dita funcional e integrativa, preocupante especialmente com as causas. Vamos juntar, vamos sinergizar as nossas ações, em ordem a melhor ajudar quem nos procura. A partir do dia 12 de Abril, meu primeiro dia de consulta na clínica da Doutora Ana Moreira no Porto. Doutora Ana Moreira, em Lisboa, irá então, muito cedo, noticiar qual é o seu primeiro dia em que virá à minha casa, à minha clínica em Lisboa, chegar no aberto também. Bem-vindo!